Olá, amado fã! Que bom que você está aqui comigo hoje. E se você caiu aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, compartilhar nas suas mídias sociais, porque vale a pena beber um bom coquetel dentro de casa. Eu tenho uma história muito legal para te contar hoje, que aconteceu comigo há mais de 10, 12 anos atrás. Mas antes, solta a vinheta! Esse canal, galera, faz agora em maio. Se você vai ver esse vídeo daqui a 10 anos, eu não sei. Maio de 2019, ele completa 2 anos. E eu estava vendo todos os vídeos e falei, gente, eu fiz apenas um vídeo de uma receita sem álcool. Então hoje, ela vai tanto sem álcool, quanto com álcool, se você quiser. Olha que coquetel de frutas maravilhoso! Galera, enquanto eu preparo, eu vou contar essa história que eu quero comentar com vocês. Você sabe que eu tenho uma empresa, um buffet, né? Faço eventos, churrasco, comida de boteco, bartenda, assim e tudo mais. E no começo eu comecei a frequentar o Seasa, para fazer compras e ir mais barato. Sempre tinha uma lanchonete lá, e aí eu falava, eu cheguei e falei assim, ah, tinha vitaminas e tudo mais. Eu falei assim, eu quero que você faça vitamina tal para mim. E na verdade não era uma vitamina, era um suco. E eu pedi para misturar exatamente o que você acabou de ver. Suco de laranja, suco de maracujá e abacaxi. Gente, fica fantástico! Eu coloquei nessa receita, você viu lá, 50 ml de cada um. Agora, não importa, se você quiser colocar mais sabor de laranja, mais sabor de maracujá, não importa. E quando eu tomei esse suco, eu falei, gente, que delícia! Eu tive um bar aqui em Belo Horizonte e eu acabei tendo esse suco lá dentro do meu bar. Era um sucesso, chamava-se suco mix. E hoje, se vocês repararem, gente, eu fiz suco natural, tá? Para de preguiça, ó. Tem até espuminha aqui do abacaxi. Abacaxi, ó, tá tudo espumado. Então, se você quiser dar mais sabor de abacaxi ou mais sabor de maracujá, fica a seu critério. Maravilha? Então, inicialmente, eu vou fazer essa receita sem álcool. Para você aí que tem uma família, tem um filho e para ele não ficar fora dos seus encontros no final de semana. Haja pressão! Gente, eu vou colocar apenas duas pedrinhas aqui, porque eu acho que o fato de ele vai precisar dar uma complementada. Então, se você quiser só um coquetel sem álcool. Maravilhoso! Gente, xaropinho de amora, tá? Coloca bem no cantinho. Beleza! Se você quiser fazer essa receita com álcool, coloque o álcool antes de colocar o xarope de amora. Porque se eu misturar tudo agora, vai dar... Vai ficar tudo com gosto. E a amora vai ficar sobressaindo demais. Mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Quase que vazou. E agora eu vou mexer. Mas se eu mexer, agenda comigo! Beleza! Beleza! Devagarzinho agora. Mas o correto seria você colocar algum antes, misturar aqui tranquilo e depois jogar seu xaropinho de amora. Mas a ideia hoje era fazer um coquetel para você que quer encantar e fazer com seu filho entre no meio da roda e saboreie. E qual criança não gosta de morango? Então, uma decoraçãozinha singela que eles podem, inclusive, comer depois. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. E aguardem, porque esse ano tem muita viagem, tem muita novidade. E não se esqueça, quer aprender mais? Venha para o Mestre dos Coquetéis. Um abraço!